Amelie! Amelie! Ela tá bem. A extinção tá suspensa por enquanto. Solta ela! Tudo isso foram repatriados. Que de certeza. Bom, a gente continua quando você acabar de morrer. Higgs! Eu te vejo na praia pro grande final. Agora... Eu te vejo na próxima. Que deus? Por que? Que deus? Que deus? Que deus? Que deus? O que é isso? 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 Não preciso de arma. Lou não vai comigo. Ferja. Que? Tem comida aí? Ah. Gostou mesmo? Sam, cuidado. Se tudo der ruim, cuida da criança. Pra dar certo, tem que te tocar. Feche os olhos. Agora imagina a Amelie e a praia. Você ama ela. Né? Você ama ela. É agora. É agora. Tchau. 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 Amelie? Sam? O que faz aqui? Tchau. 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 Pronto pra acabar com isso? Tchau. Tchau. ser destruído impossível impedir a extinção número 6 não importa o que você ou qualquer outro faça a humanidade só tem mais alguns milhares de anos no máximo acabar logo com isso aceitar o destino como seres antes de nós a gente sabe o que vem por aí pra que adiar o inevitável os que têm dooms ela estamos todos aqui por uma ração todos nós fazemos parte do test esse lugar essa porra de praia aqui não tem repatriação não quem morrer já era vai pro outro lado incrível né o perdedor de merda vai acabar com essa porra de repetição de uma vez por todas então sem eps sem obliterações sem porra nenhuma só uma boa e velha luta contra o chefão bastão contra a corda arma contra cordão mais um final antes do grande fim um último fim de jogo eu sou uma partícula de vamos lá o meu escane é de o e 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 Tchau, tchau. 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 Todo esse esforço para trazer a glória da América de volta só adiou o inevitável. Tchau. Se a história ensinou alguma merda... Merda. Eu tenho muita munição. O futuro não tem. Eu vídeo o quanto quiser, mas o Death Stranding tá aí pra provar. Tem até aqui esse ajoelho. Aceita que dói menos, amigo. Pela primeira vez numa vida usa a merda da sua cabeça. Aí, você! Toma aí! Achei. Não dá certo. Ainda tem muita diversão. Ah, mas você é um pé no saco. Não dá certo. Não dá certo. Pra que se esconder? Temos todo o tempo do mundo. Se não se importar... Ou, tá sem munição. E se não puder, a festa vai rolar mesmo assim. Merda. Não dá certo. Aonde você foi? Aí, você! Aparece, Sam. Tô com saudade. Cadê o Samizinho? Toma! 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 Ah, mas você é um pé no saco! Ah, mas você é um pé no saco! Não desporto destino. Mas faz alguma coisa, Merda. Porra, você chegou até aqui, não chegou? Vamos, Sam. Vamo bem. As primeiras ferramentas foram cordas e bastões. Bastões pra afastar toda a merda e cordas pra manter as coisas bem pertencem. Aí, você! Pra que se esconder? Sam! Olha só! Ah, mas o seu pé no saco! Toma! 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 Eu vou te achar. Eu vou te achar. Eu não preciso de armas, Sam. Eu vou acabar com você. Você já era! Eu vou te achar. Eu vou te achar. Eu vou te achar. Eu vou te achar. Eu vou te achar, Sam. Eu vou te achar. 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 Ben! Eu vou te achar. Eu vou te achar. Eu vou te achar. Eu vou te achar. Você não se importa com a abelha do seu filho. Vamos lá, você. Aí, você. Vamos te perder. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?